Oh, vida boa, hein? Deixa eu contar uma história pra vocês Quando eu não tinha nada, nem uma bicicleta pra andar Trabalhava pros outros, passava raiva Ser mandado por qualquer cu de cachorro que não valia a boia que comia Eu sempre pensava, um dia, um dia, eu vou estar sentado numa sombra Do que é meu, né? E vou lembrar dessa situação aqui Que eu lutei tanto pra chegar até aqui onde eu tô hoje Sentado, em plena terça-feira Só curtindo os passarinhos O vento, a mata O tim do silêncio Não tanto que vai passar um carro aqui agora na estrada de chão Mas enfim Tanta história que eu tenho pra contar Se eu for pra contar, vou levar Um dia contando a história Então o que eu quero dizer pra vocês Por mais que você esteja Infeliz, esteja brabo com alguém Sempre pense que após Um dia ou outro será melhor Então Nunca deixe de lutar, nunca deixe de batalhar Que as coisas vão acontecendo conforme O teu agir Eu agir de Deus na nossa vida também Porque sem Deus não somos nada Então Eu tenho essa história pra contar Passei tanta raiva Tanta raiva que hoje eu tô aqui, tranquilo Muitas pessoas hoje Agora nesse momento Tão passando raiva Tão se estressando com outras pessoas Que não tem Explicação Tem pessoas que Vêm nesse mundo só pra atormentar as outras pessoas Não tem explicação E daí E outra Não tem um pinto pra dar um chute E Sobre que tem um Um carguinho numa Numa empresa Ou numa fazenda Né E Eles acham que pode pisar nas outras pessoas Então Eu sempre digo Lute devagar Mas lute sempre Né Lute sempre Conforme vai acontecendo as coisas A gente vai lutando mais ainda Tá Então É isso aí Isso que eu queria dizer pra vocês hoje Não importa as críticas Das outras pessoas Criticar Todo mundo vai te criticar Elogiar Vão elogiar Mas a maioria vão criticar Então não dê bola pra essas coisas Porque isso é É do mundo É das pessoas Não adianta É das pessoas Criticar E elogiar Então vai ter aqueles que vão elogiar Aqueles que vão criticar Aqueles que vão falar mal de você Aqueles que vão falar bem Né Aqueles amigos que você fala assim Bah Comprei uma casa nova Né Daí ele vai lá na tua casa Poxa Mas aqui podia botar uma varanda maior Aqui Essa pintura é feia Tem que trocar Né Esse não é teus amigos Teu amigo Nem tua amiga Porque o teu amigo Não interessa Se a tua Tua casa tem a pintura feia O que importa Se tu gostou Ele vai Ele tem que te apoiar Né Então assim que tem Assim que funciona Amizade é assim que funciona E ambas as partes Cada um tem seu gosto Né Tá Um abraço Né Peço que compartilhe os vídeos Do meu facebook Deixe um joinha Que a recém Estou com 120 É inscrito no meu canal Era nosso Que era meu E dos meus sobrinhos Agora ficou só pra mim E eu não vou parar Né Eu vou continuar Postando meus vídeos Né Quem gosta gosta Quem não gosta Né Tá Um abraço Valeu Tchau Tchau Tchau